Olá, G5! Boa tarde! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma aulinha de hoje? Hoje, então, é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Vamos, então, iniciar a nossa aula utilizando a apostila livro letrar, nas páginas 32, 33 e 34. Olha só que legal, G5! Na página 32, nós vamos estar fazendo a receita o biscoito de gengibre. Que legal! Vamos acompanhar a leitura da receita juntos com a tia Fran. Biscoito de gengibre. Ingredientes, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de açúcar mascaro, 4 colheres de sopa de mel, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de chá de gengibre picado, 1 ovo. Modo como fazer. Como será que vamos preparar esta receita de 5? Vamos lá? Primeiro, numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo e o mel e leve ao fogo bem baixo. Mexa com uma colher até obter uma calda. Segundo, depois, numa tigela, peneire a farinha de trigo e coloque o gengibre. Terceiro, misture bem e acrescente a calda e ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. Quarto, embrulhe a massa em papel filme. Quinto, leve à geladeira por no mínimo 12 horas. Sexto, pré-aquinça o forno a 180 graus, temperatura média. Sétimo, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada. Oitavo, corte a massa com cortadores de formatos variados. Se preferir, use a boca de um copo para fazer biscoitos redondos. Nono, distribua os biscoitos nas assadeiras untadas e enfarinhadas. Décimo, leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 10 minutos. Décimo primeiro, retire do forno e deixe esfriar. Décimo segundo, retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. Essa receita, então, G5, nós estaremos preparando quando tudo voltar ao normal no colégio. A gente estará fazendo juntos a receita do biscoito de gengibre. Tá ok? Por enquanto, vocês acompanharam a leitura da receita, mas nada impede que vocês possam fazer em casa também, com o papai, com a mamãe. Agora, na página 33, tem algumas questões para a gente estar conversando. Vamos lá? Converse com a turma sobre a receita. Vamos analisar, então, o passo a passo da nossa receita, do que diz o texto. Vamos lá? Como é o nome da receita? Como é o nome da receita, G5? Vamos lá? O biscoito de gengibre. Quais são os ingredientes? Olha só, vamos ver aqui quais são os ingredientes. A manteiga, o açúcar mascavo, o mel, a farinha de trigo, o gengibre e o ovo são os ingredientes desta receita. Que medidas são usadas para o açúcar mascavo e a farinha? Vamos ver aqui? Então, qual é a medida? É uma xícara de chá de açúcar mascavo e duas xícaras de chá de farinha de trigo. Então, como medida foi usada as xícaras. Muito bem, que medidas são usadas para a manteiga, mel e gengibre? Vamos ver? Então, para a manteiga são duas colheres. Para o mel, vamos ver? Quatro colheres de mel. E para o gengibre, duas colheres de chá. Então, foram usadas as medidas. Colheres de chá e colheres de sopa. Muito bem, qual foi o primeiro item do modo de preparo? Vamos ver qual foi o primeiro item? Numa panela, junta a manteiga, o açúcar mascavo, o mel e leve ao fogo bem baixo. Mexa com uma colher até obter uma calda. Este foi o primeiro item do modo de preparo. E agora, qual foi o último item do modo de preparo? Vamos ver qual foi o último item? Retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. Encontre e circule a palavra gengibre no texto. Quantas vezes ela aparece? Então, vocês vão procurar esta palavrinha aqui, o gengibre, em todo o texto aqui. Desde o título do ingrediente e do modo de preparo. Vão circular, vão contar quantas vezes a palavra gengibre aparece. E vão colocar neste quadrinho aqui. Tá bom, G5? Agora, G5, vamos trabalhar com a página 34. Vamos ver o que diz aqui. Palavras de cá pra lá. As palavras apresentadas no pote são muito utilizadas em receitas. Que palavras, crianças, que geralmente a gente encontra em uma receita culinária. Vamos observar aqui essas colheres? Como vocês podem observar, Neste pote estão as palavras que vocês vão pintar no caça-palavra. Vamos ver quais são essas palavras? Então, são essas palavras do potinho que vocês vão encontrar no quebra-cabeça e vão estar colorindo as colheres. Ok, G5? Agora, então, vamos trabalhar com o livro Brincadeiras das Artes, na página 27. Vamos lá, então, trabalhar com a página 27. Lembrando de colocar a data de hoje na atividade. Ok, G5? Então, vamos lá. Arte aborígine. Olha só que legal, G5. Vamos observar esta imagem? Vocês conhecem, sabem me dizer o que é uma arte aborígine. A arte aborígine, ela é de origem australiana. Isso aí! Que tal experimentar a técnica dos pontinhos ao estilo dos aborígenes australianos? Olha só, o que vocês estarão fazendo? Vocês estarão destacando do material de apoio de vocês, duas imagens. Agora, vocês vão pegar a apostila, o material de apoio, vão abrir ela lá na página 89 e vão destacar a figura desses dois animais aqui. Ok? Destacado essas duas imagens, qual será a atividade de vocês? Vocês vão pegar tinta branca, vão molhar o minguinho, aqui de vocês, o dedinho, e vão fazer pontinhos com os dedos em toda a imagem. Ok? G5. Nas duas imagens, vocês vão fazer pontinhos com a tinta branca. Pois é assim que se trabalha com a arte aborígine. Depois que vocês fizeram os pontinhos nas duas figuras, nesse espaço em branco aqui da apostila, vocês vão colar as duas imagens, vão registrar e vão mostrar aqui para a tia Fran. Tudo bem, G5? Essa foi a nossa aula de hoje, G5. Eu espero que vocês estejam gostados. A tia Fran espera o registro de vocês. Tá bom? Um super beijo, um super abraço. A tia Fran está morrendo de saudade de vocês. Até amanhã na nossa próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.